Bom, obrigado pela recepção, feliz, feliz, contento dessa nova oportunidade, desse desafio de vestir esse manto. Na verdade, estou muito feliz, muito contento de dar um passo na minha carreira. Eu acho que vai ser bastante grande. Eu não conhecia o Diego personalmente. Conheci, obviamente, da história dele, da história aqui no Inter, da história no peinador também. Mas, feliz, feliz também pelo ter um uruguai no time. Eu acho que vou aprender muita coisa com ele. Assim que, aprender também bastante. O Inter também teve bastante jogadores uruguaios aqui no time. Também estava em Sorondo, em Rua em Paz, em Colopio, como você falou. Abelha, que faz pouco tempo, em Forlán. Então tem uma história bem linda com os uruguaios. É um futebol parecido, bastante raça. Ele vem no sul. É a cultura mesma. Então, eu acho que vou me meter fácil na adaptação do que é o Inter. Estava Tyson, estava Moledo, então fiquei falando um pouco com eles, com os caras experientes aqui no clube. Então, para mim, é bom também escutá-los um pouco. Também falei com os caras gringos, como fala você, gringo, que fala espanhol. O Renzo, o Paolo, o Cuesta. Então, para mim, é bom falar também com eles para ver como estão se sentindo aqui no Inter. Torcedor Colorado, obrigado pela recepção. Nunca vai faltar raça, nunca vai faltar vontade. Estou orgulhoso e é um prazer dividir essa camisa. Assim que, muito obrigado e vamos indo. Tchau.